Criminosos explodiram caixas eletrônicos no centro de Miguelópolis na madrugada de hoje. Houve troca de tiros com a polícia militar e a quadrilha fugiu em dois veículos, deixando para trás alguns explosivos que não foram detonados. A polícia acredita que pelo menos sete homens participaram da ação. Segundo moradores, houveram vários disparos para tentar intimidar a ação da PM. O local ficou completamente destruído e o GAT foi acionado para retirar as bombas. A polícia de Miguelópolis, de cidades vizinhas e também de Minas Gerais fizeram buscas, mas até o momento ninguém foi encontrado. As imagens foram cedidas gentilmente pelo jornalista Fábio Reis.